Ó, agora a gente tem umas perguntas esquisitas. Bora! Com o Felipe não funcionou, por quê? O Felipe é loucão no jeito dele, ele nem entendeu as perguntas, ele quis dar uma resposta, tipo, plausível. E sabe essas perguntas de zoeira? Tipo, você tem que escolher um ou outro. Ah, aquela would you rather, né? Tipo, o que você prefere? Isso! Entendeu? Brother, eu pego pesado com essas brincadeiras aí. Não, eu peguei de boa aqui, porque eu tô começando com esse... Sim, sim. Então eu tive essa ideia, mas... Eu fiz isso no meu podcast, mas não deu muito certo. Não, não deu? Nossa, foi longe. Então vamos lá, ó. Foi longe. Você prefere ter o seu histórico do WhatsApp lido em rede nacional... Nossa, eu sou cancelado muito forte. Ou nunca mais entrar em nenhuma rede social na sua vida? Vai dar na mesma. Porque eu vou ser cancelado, eu vou me fuder. Mas eu prefiro não entrar na rede social. É, do que o seu histórico. Nossa, mano, se eu pudesse mesmo, tipo, jogar o meu sudor no Marvel e nunca mais olhar pra ele, seria maravilhoso. Será que o meu ia dar maior hype? O cara ia falar, mano, mano... Não poder se depilar nunca? Ou nunca mais poder usar desodorante? Eu não uso desodorante. Não? Não. Por isso que tá fedendo aqui, né? Mano, não sei. Eu não uso, velho. Tipo assim, o pessoal acha o maior estranho, né? Mas nunca tive muito costume. Porque ninguém também nunca reclama do FD. Nunca na minha vida. Aí, tipo... Sei lá, eu uso às vezes, mas não é normal. Tem gente que carrega na mochila e tal, né? Nossa, é. Porque o cara... Quando você tá com a trembolona na flor da pele, aí você tem que usar. Não, tipo assim, quando eu suo e tal, eu tomo um banho, pá, mas... Não, sei lá. É diferente. É, cada um tem um perfil assim. Eu não sei vocês, mas trembolona faz suar, mano. Eu acho que você já suou muito. Não, bomba faz suar. Mas depois que eu normalizei... Não, mas a tremba é diferente. Você sua tóxico. É o suar trembolosando com a brilhante. É louco? Mas dizem que tem uma teoria da conspiração lá. Que quanto mais você usa desodorante, mais você tem que usar, tá ligado? Cara, eu não sei, mas eu juro pra você, cara. Ninguém... E eu tô falando na moral, porque tem um amigo que é sincero comigo e tal. Sim, sim. Mano, eu não sei se é brisa, mas... E quando eu tô fedendo, eu geralmente sinto, tá ligado? É lógico. Ah, eu também, todo mundo. Só quem tá com a corona. Só quem é loucão. Não, quem pegou a corona e perdeu o olfato, tá ligado? Tem uns loucão que fica dois, três dias sem tomar banho. Eu não consigo tomar dois, mas... Mas eu vou te falar que tem essa treta aí. Tem essa treta aí. Eu fiz um vídeo no canal da Dora e tal, que era o Eu Nunca. Aí eu tenho uma pergunta. Eu nunca fiquei mais dois dias sem tomar banho. Aí eu e a Roger falou que sim. É, já aconteceu. Sim, já aconteceu. Doideiras da vida. Mas nos Estados Unidos e fora do Brasil, não tem uma cultura de tomar banho todo dia. Todo dia, é. E aqui no Brasil é tipo três banhos por dia. É isso. E se você fala que você não toma banho um dia, o pessoal tipo, acha que você é louco, tá ligado? Três porco sujo. É. Mas lá, tipo assim, por exemplo, o raio, tá mó friozão, pá. Às vezes é um dia que você não vai na academia, você fica em off, vê no Netflix, no sofá. Eu fico o dia inteiro no sofá lá. Você nem sua, tá de boa. Tá, dá pra tomar banho? Dá, mas se você, tipo, tá gostosinho lá, você não quer ficar no frio, tirar a roupa, sabe? Aí você fica. De boa, no dia seguinte você toma. Mas, tipo, na Flórida também. Eu fico no ar-condicionado. Tipo, tá 20 graus a minha casa o dia inteiro. Às vezes eu tô lá e não saio de casa, acontece alguma coisa. Às vezes eu não tomo banho, mano. Sim. Tá ligado? Mas não é, tipo, 3, 4 dias toda semana. Não, o seu treino... Não, tá perdendo, vai tomar banho. O seu treino, chega da academia, eu tomo banho. Não, isso é fato. Normal. E a terceira pergunta? Você prefere ser obrigado a falar tudo o que você pensa ou nunca mais poder falar? Eu acho que eu prefiro falar tudo o que eu penso. Ah, é, né? Eu ia perder muitos amigos, mas eu ia falar. Eu ia ter amigos verdadeiros. Exatamente. Melhor do que ficar sem falar. É o que eu falei pra você, o que eu tô tentando fazer, tipo, ser eu mesmo, sabe? Sim, sim, sim. Na internet e tal, e foda-se, quem gosta, gosta. É, isso é... É a melhor coisa. Tá certo. Então, agora... Mas o problema é quando você pensa com os negócios, tipo, muito bizarros, né? Não, tem umas... Tem umas pornografias que não existem, assim, que você... Não, tem umas da hora, né? O pessoal achar de ser doente. Aí seria foda, né? Tipo, umas coisas que não é pra pensar, né? Mas que os caras iam me prender, tá ligado? Pera aí, esse cara aqui tá errado. Esse cara é louco, imagina. É...